Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com. Canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação, como sempre, através do nosso site, através do Facebook e também através dos seus contatos lá com o SICOM. Obrigado mesmo. Continue participando conosco. Hoje o programa vai ser recreativo. Nós vamos trazer um assunto de extrema importância e interesse para você aí dentro do condomínio, porque se trata de lazer e lazer, além de ter boa qualidade, com o convidado que nós estamos trazendo hoje, existem algumas regras e aí quem vai passar essas regras é o presidente do SICOM, nosso amigo Rubens Mouscatele, que trata lá das questões condominais. Rubens, obrigado. Tudo bem, Kerela? Realmente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em entretenimento, em recriação, porque quando você, às vezes, vai fazer um... Pense que está fazendo um bem, pode estar fazendo uma bobagem. Só para contar rapidamente, um amigo meu foi fazer uma festa de 90 anos do pai dele, no salão de festa do condomínio, e aí chamou lá um pessoal para tocar um instrumento musical, uma coisa bem leve. A convenção condominal, o regulamento interno, determinava que, sim, pode usar o salão de festas, desde que reservado, tal, 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 porém, proibido o uso de qualquer instrumento musical. E ele não observou isso. Então, aconteceu o quê? Bom, teve a festa, todo mundo saiu satisfeito, teve a recriação, né? E no final ele teve que pagar a multa. E ficar bem quietinho, teve que pagar a multa. Enfim, então, essa questão do não conhecimento das regras do condomínio é o mais importante quando você vai contratar um entretenimento, uma recriação, ou qualquer coisa nesse sentido. Desculpa até me alongar no comentário. Nada, imagina. Você faz parte desse programa. Marcos Vinícius, proprietário da Hora do Lazer, está aqui conosco. Marcos, muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. O Marcos, ele é proprietário de uma empresa, recriação e entretenimento. E a recriação e entretenimento que nós estamos falando, em todo hotel, condomínio, festa dentro da sua casa. Fala um pouquinho da sua empresa e como que vocês oferecem. O Rubens já deu um toque aqui, porque aí o problema não é dele, viu? O problema é de quem contrata. Você vai lá e põe a moçada para brincar, não é isso? Não, é muito bacana o que ele falou, na verdade. É de quem contrata, sim, mas ao mesmo tempo também é da empresa. Porque ao fechamento, por exemplo, de uma festa de aniversário com a contratante do síndico, então você faz uma bateria de perguntas realmente sobre se pode correr, se pode usar quadra, se tem espaço cercado da piscina, aonde poderá usar para meio da recriação. Então acho que é uma via de mão dupla, na verdade. Então é tanto o interesse da empresa quanto de quem está contratando. Então se a contratante não fala, a empresa é obrigatório, vamos colocar assim, é perguntar por medidas de segurança. Porque sempre, como a gente estava conversando, você já trabalhou com isso, então sabe que é nossa responsabilidade. Então são várias vidas brincando ali, então você precisa... O Marcos Vinicius fez esse comentário e nós aqui, antes de iniciarmos o programa, ele disse que numa época da minha vida eu trabalhei muito com recriação e lazer e valorizo sobremaneira o trabalho dele. Valorizo mesmo, porque é um momento onde a gente tem que levar, proporcionar lá na festa, alegria mesmo. E controlar uma molecada, não é só para crianças também, tem para adultos, tem uma série de... Acabei de falar da festa de 90 anos. É, testinha de aniversário de 90 anos, né? Então, tudo isso. E o que é interessante, quando o Robbins bem colocou, né? Primeiro é mostrar a seriedade da hora do lazer nesse ponto de profissionalismo. Profissionalismo, quer dizer, perguntar lá uma série de perguntas para que não tenha nenhuma intercorrência durante o evento, durante a festa, o entretenimento. Robbins, eu queria que você colocasse aqui, antes de eu voltar para o Marcos Vinicius e ele contar um pouquinho a história da hora do lazer, quais as questões que são mais prepoderantes para o pessoal que está nos assistindo, quando vai contratar uma equipe de lazer como a hora do lazer? Primeiro, eu sempre falo isso, acaba até sendo repetitivo, muitas vezes, a gente tem que conhecer as regras internas do condomínio. Então, o regulamento interno é importantíssimo, por quê? Porque ele vai me definir quais são os limites de comportamento que são admitidos ali naquele espaço. O Marcos até adiantou, tem área de piscina, tem área de quadra, eu posso usar, não posso usar, é só falando de festas, enfim. Eu tenho que saber, ter conhecimento quando eu vou contratar, primeiro, que tipo de festa e que tipo de entretenimento que eu vou proporcionar. O público, quantas pessoas, o que eu pretendo fazer. Aí eu vou transportar isso para o local onde eu estou. Não adianta querer, por exemplo, colocar São Paulo dentro de São Paulo. Perfeito, deixa eu fazer uma pergunta aqui para elucidar e você que está nos assistindo. Se eu quero fazer dentro da minha cobertura, por exemplo, eu tenho espaço na minha cobertura e quero contratar a equipe para levar lá para dentro. Tem uma diferenciação nas regras daquilo que eu estou usando na parte comum, não é? Ou dentro do meu apartamento eu posso fazer algo mais? Existe sim uma diferença, porque a gente não pode esquecer que cada espaço no condomínio, seja ele privativo ou comum, eles estão ligados de uma maneira única. Em um condomínio, principalmente num edifício, num prédio, a cobertura, por óbvio, fica lá no último andar, você tem a questão de quantidade de pessoas, segurança, até mesmo o acesso. Tudo isso vai envolver tanto aspectos privativos como aspectos comuns. Então, para que eu possa balancear isso, eu tenho que ter um bom conhecimento das regras e também um bom relacionamento com quem faz a gestão do condomínio. Ou seja, tem que comunicar ao síndico, olha, vão vir aí tantas pessoas. Pedir autorização. Não digo nem só pedir autorização, mas pelo menos comunicar. Olha, vai haver uma festa no meu apartamento, pretendo fazer animação, recriação, tal, tal, tal. Então vai ter um movimento diferente no condomínio. Porque eu tenho que, embora seja um evento dentro da minha residência, ou até mesmo no meu negócio, as outras pessoas têm que estar comunicadas de que vai ser diferente. E eu tenho que ter o aspecto de segurança envolvido aí. Então é, no mínimo, uma questão de urbanidade, né? De você falar para o síndico, olha, dia 15 de março vai acontecer, tal, há tantas horas, o evento pretende ser de tantas horas. Vai durar tanto tempo. Isso é uma coisa que é importantíssima a comunicação. Muito bom. Você não tira a sua liberdade de fazer a coisa, mas prepara aquele terreno onde... Você normatiza dentro daquilo que é necessário. Exatamente. Até para você ouvir do síndico, olha, eu quero que apresente tal situação, relação de pessoas que vão vir. Como eu falei, a questão da segurança, o síndico é um dos principais vetores. Ele que vai direcionar como é que é o condomínio. Perfeito. Marcos, fala um pouquinho da hora do lazer. O Rubens Moscatelli aqui deu uma aula para a gente, né? Isso é bom, aberto, sabe por quê? E para você também que está nos assistindo, para poder contratar o serviço da hora do lazer com toda a segurança. Explica um pouquinho o que a sua empresa oferece. Bom, então, você até comentou um pouquinho antes da necessidade de uma empresa voltada principalmente à segurança, que é muito difícil. Então, antes de eu abrir a empresa, eu sempre trabalhei nessa área, então faz 11 anos que eu trabalho com recriação, e surgiu dessa necessidade de ter uma empresa no mercado voltada principalmente à segurança e a profissionalismo, que nem nós já comentamos também, que é muito difícil hoje em dia, porque abrir uma empresa está muito fácil. Então, voltada a isso, realmente é bem difícil. E sobre o condomínio, que ele até comentou sobre, os principais quesitos que a gente sempre trabalha é a questão de barulho. E a animação, o nome já diz, né? Exatamente. É para dar uma bela de uma animada lá, né? Então, é por isso que a empresa tem que perguntar. Ela tem, pelo menos essa pergunta, ela tem que fazer como que funciona. Até que horas pode ir barulho, fazer barulho no condomínio? Áreas comuns, aonde pode fazer barulho? Se eu quiser cantar, eu vou poder. Se eu quiser correr na frente do salão, eu vou poder. Então, é uma série de perguntas que eu acho muito válidas serem perguntadas. E voltando, eu abri. Então, a empresa era voltada justamente para a recriação, para todas as idades. Então, atualmente em hotel, em festa de aniversário, condomínio principalmente. E no condomínio foi muito bacana, porque na semana, no mês passado, na verdade, eu fiz uma festa em condomínio e foi uma festa do pijama. Então, eu precisei muito mais ir além das perguntas, porque ela queria fazer fora do condomínio, no espaço comum ali. Então, tinha atividade noturna. Então, ela me passou tudo o que, onde podia, onde não podia. Então, sempre voltada para não dar a multa, que ela comentou, né? Para mim, que a multa não é daquelas mais leves. E para se divertir com segurança, porque era noite e precisava conhecer também esses riscos. E tanto no hotel também, que é a mesma coisa, voltada sempre para a segurança. Então, a empresa, ela trabalha com diversos públicos, desde crianças a partir de 4 anos. Então, de 4 a 6, 7 a 12. E aí, vem jovens, adultos, melhor idade. Então, abrange todo esse leque de... Número mínimo para pessoas para você atender, não tem. Não tem. Mas você tem o máximo? Como é que funciona? Eu tenho que dizer para você quantas pessoas? Sim, sim. Então, nós vamos pegar um exemplo de hotel. O hotel, ele me passa, então, a relação de hóspedes, a quantidade, dividida por faixa etária. E eu falo, ó, então, são tantos para tal faixa etária, tantos para essa faixa etária. Para poder, meio que, separar, né? Para ter uma... Vamos dizer, agradar todo mundo. E o serviço de monitoramento, inclusive. Sim, sim. E aí, qual que é a média que você usa, assim? Cada monitor, para quanto... Qual o número de crianças? Aí é muito relativo, na verdade. A faixa etária. Isso, depende muito da faixa etária. Então, o ideal ali é um recreador, vamos colocar assim. Então, a partir de 7 a 12 anos, que é uma faixa etária mais adulta, vamos colocar assim. Que te atende, né? Sim, sim, sim. Que entende mais. Ou tenta, a gente entende. Tenta, tenta. Então, ali, 1 até 15 consegue segurar. Então, um recreador para 15 crianças de 7 a 12 anos é viável. A partir de 16, né? No caso, para cima, é legal 2. E para a criança pequena em hotel, o recomendável é sempre 2. Por questão de, ah, eu preciso ir no banheiro. Então, a monitora precisa acompanhar. Ah, eu quero ir para o meu pai. A monitora precisa acompanhar. Já no 7 a 12, não, né? Então, se a mãe autoriza ele a andar pelo hotel, porque como o hotel ele é fechado, ele tem a segurança. Se ela libera, então, ele sai da atividade e pode voltar tranquilamente para o pai. Muito legal. Nós vamos fazer um intervalinho rapidinho. Já passou o primeiro bloco. Na volta, nós vamos falar sobre esse trabalho de entretenimento, de lazer, no meio corporativo. Estabelecer essa diferença para você poder entender. Espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. E aí 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 Olá, telespectadores. E aí E aí E aí E aí A Pai E aí E aí Marcos Marcos Vinícius E aí 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 Suavizar, enfim A empresa Que é do Marcos Do Lazer Tem esse foco E a pessoa que contrata também tem que ter Claro aquilo que ela quer Em condomínio eu vejo mais Pelo lado não necessariamente Do corpo diretivo Mas dos próprios condomínios De repente Uma Uma situação em que você possa envolver todo mundo Como por exemplo uma gincana Ou coisa parecida Você mostra o papel, a importância do síndico Dos conselheiros As festas de confraternização para trazer Para existir harmonia lá dentro do prédio E às vezes você Até pela nossa vida em geral A gente não tem tempo De confraternizar De se relacionar Às vezes aquele teu vizinho Fez o outro no elevador E não fala às vezes nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite Você está lá Zipando no teu No teu celular E no momento de descontração Que atividades dessa natureza Podem oferecer A gente acaba Trazendo uma proximidade maior De convívio É verdade Aí você começa a perceber Que é bom Desarmar de vez em quando É isso aí Ficar armado muito tempo Dá curto-circuito É, não é voltar a ser criança É se manter a criança É se entreter É você respirar Que nem o Marcos estava no intervalo Ele voltou a respirar Pelo que eu vi É verdade Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui Que é uma curiosidade minha mesmo E eu Quando a gente tem eventos assim Corporativos, por exemplo As atividades elas Em grupo Como modalidade esportiva, por exemplo Ela não é lá muito favorável É sempre bom ter, por exemplo Torneios Em piscina Sempre em equipe Mas sem contato físico Sim Me explica um pouquinho Disso Para que E eu sei que vocês têm essa expertise Como desenvolver um período de lazer Não, então Para corporativo Muitas vezes Se não é a liderança Trabalha em equipe Então aí o contato vai depender também Do contratante, na verdade Então tem o torneio Que seria com um ganhador Então um jogo Não uma brincadeira Brincadeira é ninguém ganha Todo mundo se diverte Agora um torneio Um campeonato que tem um vencedor Então ele acaba gerando uma rivalidade Um espírito esportivo E isso cabe também A quem contrata Junto com a equipe de lazer Ver até onde ele quer que leve isso Se ele quer realmente Que entre no espírito Vamos ganhar, vamos ganhar Ou apenas tentar juntar Os funcionários Que nem até comentou Do condomínio Que é muito engraçado Que realmente Às vezes os condomínios Não se conhecem Ele mora na frente E não conhece Então a recreção também Serve para juntar Para unir isso Fazer esse momento De descontração E conhecimento Tem uma questão muito interessante Na questão de lazer Na questão de entretenimento É quando a gente divide por faixa etária Mas tem atividade que é para criança Que o adulto adora fazer Fala um pouquinho sobre isso Sim, aí o que acontece Procuramos juntar Que são as atividades pais e filhos Na verdade Então a atividade da criança O adulto consegue fazer tranquilamente Mas ao contrário Às vezes não Por exemplo Uma criança de 4 anos Não conseguiria acompanhar Um jogo de raciocínio lógico Para adulto Que é uma coisa um pouco Mais complexa Que usa bastante O pensamento ali Então procura adaptar Para que todo mundo brinque junto Para que o pai consiga Acompanhar o filho na atividade E o filho também O pai Mas é meio difícil Quando sobe Quando desce É fácil Então de 4 Para acompanhar o adulto É difícil Agora o adulto Para a criança E eles gostam E fazem Agora tem um outro setor Um outro caminho Que são as escolas Que aí também tem uma ideia A hora e lazer Ela também acompanha em passeios Um day camp, por exemplo Um dia de atividade A escola contrata vocês para levar Vocês fornecem equipamento Como é que funciona? Sim, em escolas Normalmente são os day uses Ou excursão, por exemplo Já aconteceu prazo lógico Então precisar de um recreador Por exemplo Fazer atividade Nesse percurso Então saindo da escola Até o zoológico Ou botânico Qualquer Que seja onde Seja o passeio Então dentro do ônibus Fazer uma atividade Que todo mundo brinque Que todo mundo participe Até o local Então quando traz grupos Para o hotel Sai de um lugar Para outro Dentro do ônibus E no hotel Também se o hotel Não favorecer Se ele não pedir Uma equipe de recriação De eles Então também tem a possibilidade De levar desde o ônibus O colégio tem a possibilidade Por exemplo De entrar em contato Com a hora e lazer E falar assim Eu quero fazer uma excursão Para o zoológico E quero que você Me ajude a organizar Sim, com certeza Então às vezes Entra piquenique Então também Trabalhamos com essa parte Então oferece um pacote Diferenciado Para cada lugar Para cada estabelecimento Isso é muito interessante Né Rubens Porque facilita Sobre maneira Para a escola É, você acaba tendo O conjunto completo O transporte Com entretenimento Tanto no percurso Como ele estava falando Também no final Pode fazer um piquenique Enfim A pessoa que vai planejar Uma excursão Que vai fazer um evento Ela tem que pensar em tudo É importante ter alguém Para dar o suporte Como é o caso aí Da Uma escola especializada Para expertise nisso Né Até para poder clarear as ideias Às vezes a gente tem uma ideia Ah, vou fazer tal coisa Com tal situação Só que se você não tiver conhecimento A grande chance que tem É de dar errado Pois é Né Agora, deixa eu te fazer uma pergunta Marco Se alguém quiser contratar A sua empresa Ela precisa Dar quanto tempo De antecedência Para você poder atender Com qualidade Que a sua empresa tem Não, eu sempre peço Ali uma semana Por exemplo, eu peço Normalmente a pessoa Ela já planeja até antes Então já tive caso De seis meses de antecedência A pessoa já deixa Então a data reservada Já fecha com o condomínio O lugar Então o horário Já estabelece um horário Então é muito variado Mas uma semana seria ali Vou colocar ali como um mínimo Para fazer um bom trabalho Para poder fazer um bom trabalho Para fazer um bom trabalho E você tem um monte de parceiros Né Você Que pode oferecer para eles Equipamentos Lá Que é Cama elástica Sim Então Quais Quero que Toda essa parte Então trabalhamos com parceiros Né Então às vezes a pessoa Não quer ficar Conhece o trabalho Já Você trabalha com tal coisa Sim, trabalhamos Então serviço de bar Tanto para infantil Quanto para adulto Então bar não alcoólico Então trabalhamos também Parte de DJ Animação de pista Recreação em festa Em si Então buffet Parcerias com buffet Então às vezes a pessoa opta Por pegar uma pessoa só Onde consiga um leque maior Então trabalhamos sim Com todas essas Então a ideia é assim Se eu quiser fazer uma festa Então eu posso ligar lá Na hora do lazer E falar para ele Eu estou pretendendo Fazer uma festa Para tal faixa etária Você monta a festa toda Para mim Monta a festa toda Se precisar de serviço De buffet também Então cardápio Se vai ser um almoço Se vai ser apenas Um período da tarde Então abre um leque E tudo O que a gente vai oferecer Para aquele senhor Que vai fazer 91 Em Rubens Não, já vai fazer 94 94 Já vai fazer Que beleza Rubens A seu Eliseu Seu Eliseu Um abraço Para o seu Eliseu Com 94 anos Recreação Para o seu Eliseu O que você faria De recreação Para o seu Eliseu Olha, terceira idade Gosta, melhor idade Não é nem terceira idade Agora é melhor idade Então fazem de tudo Ele é pé de valsa Ele gosta de dançar Ele gosta de dançar É um concurso de dança Sabe? Então Isso é muito bom Qual a maior dificuldade Que você tem Em controlar a garotada Piscina Então quando o tempo Está muito calor Proporcional Então Às vezes a atividade É numa quadra Para não ficar só na piscina Também debaixo do sol Então A maior concorrência Ali é a piscina Nós temos o horário de piscina Para fazer atividade Na piscina Só que quando está Esse verãozão aí É meio complicado É meio complicado Tem que dar aquela adaptada Não tem o meu terreno Olha, o nosso programa Está chegando ao final Foi Extremamente útil A vinda do Marco Vinicius aqui Primeiro Que Nós tiramos aí Do Rubens Moscatelli A Repito A aula que ele deu Para aquilo que a gente precisa Rubens Suas considerações finais É sempre muito importante Ter você aqui conosco Elucidando aí os síndicos Do que pode Do que não pode fazer Para evitar o problema Trabalho sempre muito preventivo A gente não pode Primeiro Queria Diminuir Não foi uma aula Não é só Alguma questão de experiência Que a gente tem Na situação Mas A gente não pode esquecer O síndico Ele sempre Às vezes ele parece Ser o camarada chato Pô, eu não gosto de festa Nada pode Não Ele tem que ter os parâmetros Então Para que não haja esse conflito O que eu sugiro sempre É que não só o síndico Conheça A convenção e regulamento interno Mas também o condomínio Porque daí juntos Eles acabam achando Um ponto em comum Sempre na questão Da harmonização Mas principalmente Para você poder Se for Querer contratar O Marco Aqui ou qualquer outro Saber Até onde é o seu limite E respeitando o seu limite Está tudo certo Muito bem Esteve conosco O Marco Vinicius Os proprietários Da Hora do Lazer Recreação Entretenimento Dá o seu recadinho final Como é que eles podem Procurar você Através do telefone Do site Primeiro eu gostaria de agradecer A oportunidade Então para Encontrar a Hora do Lazer Tem página no Facebook Então Hora do Lazer Festas Encontra pelo Facebook O telefone para contato É o DDD 11 9 7462 7116 E atende também Pelo WhatsApp Que hoje em dia É Opa O mapa E tanta E até ajuda E facilita para todo mundo Então mais uma vez Obrigado pela oportunidade Obrigado você Sucesso no seu empreendimento E você que nos assiste Está aí mais uma opção De lazer De empreendimento Segue lá as dicas Que o Rubens Moscatelli Também nos deu E você vai ter seu evento Na maior tranquilidade Muito obrigado Pela sua participação Conosco Até a próxima oportunidade Fiquem com Deus Viver em condomínio Apoio SICOM A mão amiga No momento certo Música 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 Música